Ó pessoal, choveu tanto aqui ó, que nosso pé de mandioca, ó, tá morrendo pessoal. Vai com a manucarpia agora, vamos lá arrancar um pé pra ver se tá bom. Vamos ver se nós consegue arrancar alguma boa ainda pessoal, aí ó. A parte baixa, parece que apanharam fogo embaixo dela, né pessoal, ó. Mas é a água, nós vamos arrancar um pé aqui, vamos ver se ela tá boa ainda. Aí ó, tamo lá, olha que dali chegou a torrar, hein, tamo, vai filmando. Ai pessoal, ai formiga, ai pessoal, ai pode ver se eu tudo. Apodreceu tudo, ó, apodreceu. Não é direito de ter filhado antes, hein. Vê se parece, olha aqui a bicha. Eita, apodreceu tudo. Nenhuma boa? Só doce. É, boa nada. Tá tudo pronto? Vem. E quede? Aí ó. Anjo de ação. Ei, ei, ei. Tá feio ali em tudo na turma de tal, ó. Tá ficando errado aí que é bom, amor. Eita, agora é pouco, hein. Aí pessoal. Aí pessoal. Apodreceu um pé, ó. Eita, mas o óculos ainda tem alguns. Aí esse aqui só sobre, apodreceu, né. Ó. Eita pretinhou a mandioca. E aí, pessoal, foi tanta água, ó, ó, não tem uma boa aqui, só uma também. Onde é o cal perdido é metade. É a natureza, isso faz parte da vida, plantar e replantar de novo, porque não podia apodrecer, É muita água. E essa mandioca é boa, hein? Cozinha bem. Molesce, é uma maravilha. Quebrou, hein? Apodreceu também, né? Uhum. Ó. Você pensou? Aí, ó. Tá bom, ó. Até os pezinhos, né? Morreu. Até os pezinhos novos, ó. Esse daqui morreu tudo. Apodreceu. Olha o tanto de pé. Aham. Ainda bem que tem lá por alto, né? Aquele lá tá bonito. Tá bom, ó. Tchau.